No discurso antes das férias do Parlamento russo, Vladimir Putin afirmou aos deputados que a Rússia tem de estar pronta para responder a ações agressivas da NATO. O chefe de Estado russo quer reforçar a defesa do seu país face ao reforço da presença de tropas da Aliança Atlântica no leste da Europa. A NATO está a fortalecer a sua retórica e a ações agressivas perto das nossas fronteiras. Nessas condições devemos prestar uma particular atenção à questão de encontrarmos soluções para responder prontamente a uma ameaça ao nosso país. Um discurso proferido quando se assinala o 75º aniversário da invasão da ex-União Soviética pelos nazis. Para a NATO, nada está perdido e o importante é continuar o diálogo. O importante é que precisamos do Conselho NATO-Rússia para ter uma possibilidade de diálogo político aberto com a Rússia, principalmente quando a tensão é elevada. É importante que falemos, que nos encontremos e que façamos tudo o que podemos para evitar mal-entendidos, erros de cálculo e tentar reduzir as tensões. Esta terça-feira, um comandante das forças norte-americanas afirmava que, se a Rússia quiser atacar um dos países de região, a NATO não será capaz de responder rapidamente.